Salve aí corredores, salve corredoras, está no ar para vocês que assistem aqui pela web mais um sábado de nutrição, alimentação e suplementação com a minha amiga Luciana Pauline. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Gu. Salve corredoras, corredores. Muito bem-vindos. Bom, semana retrasada eu corri a Tutã, 70 quilômetros. A gente vem falando aqui muitas, a gente já fez vários vídeos e eu converso muito com a Lu sobre isso, que é a história do consumo de carboidrato durante longos exercícios, em duras. Essa prova, para mim, ela teve quase 14 horas de prova para fazer 70 quilômetros. E eu estava comentando com a Lu agora que eu fiz uma suplementação intra-prova muito redondinha, eu me preocupei muito. Então, eu consumi um sachê de gel, basicamente, a cada 40 minutos, mais o in-action, mais a reaction, mais ovo cozido. Cara, comi pra cara de salamitos, cara, eu comi muito bem. E no final da prova, você tem uma base, depois de 13 horas, quase 14 horas de prova, eu nem cheguei à noite e nem fui jantar. Porque eu estava tão bem alimentado, sabe, que o meu corpo não estava pedindo, puta, vai comer alguma coisa agora, entendeu? Sim, sim. E eu fiz outra coisa que você vai amar, que eu não fui beber cerveja depois. Você só jureu? Juro, é que a Natália tinha prova no dia seguinte, ela estava dormindo cedo, então eu não comemorei com uma cerveja. E eu me senti muita falta disso. Senti uma falta. Ainda mais depois de uma prova de 14 horas. Sim, com certeza. Mas a tua recuperação foi melhor porque eu te disse. Com certeza, mas ainda estou dolorido, cara, e hoje é quarta-feira. Ah, mas não tem conta. Muito bem, qual o lance? A gente já falou aqui, né, que aumentar o consumo de carboidrato, né, Existem novos estudos aí que preconizam você aumentar essa dosagem de carboidrato durante os seus longos. Mas para você aumentar a dosagem de carboidrato, você precisa se acostumar com isso. Então o nosso vídeo de hoje vai falar sobre essa adaptação. Como fazer essa adaptação? Não, é exatamente. Aí considerando, né, sempre pensar em provas ultras ou acima, né, de maratona, né, não é para quem vai fazer 21, não tem necessidade de consumir tanto assim. Mas mesmo para quem faz 21, aumentar a quantidade de carboidrato está relacionado com performance, né. Então não precisa chegar a 120 gramas de carboidrato por hora, mas se você conseguir aí consumir umas 60 gramas de carboidrato por hora, que a maioria não consome, Não consome. Você vai sim ter uma melhor performance, né. Só que para isso, principalmente o sistema digestivo, intestino e estômago, você precisa treinar isso. Você precisa fazer com o teu corpo naturalmente, vamos dizer, Se você, falando em absorção de carboidrato, naturalmente até 1 grama de carboidrato por, né, por mínimo, ou 60 gramas de carboidrato por hora, o nosso sistema digestivo dá conta. Dá conta. Acima disso, você vai precisar treinar. Entendeu? E para como fazer isso, e assim, principalmente o intestino, ele tem um termo que chama intestino gotejante. Certo? É triste, né, gente? Ai, ai, luz seus termos técnicos. Vamos. Mas o que que acontece? Entre uma... Vamos pensar lá na parede do intestino. Entre uma célula e outra, O intestino que não está saudável, ele é um intestino permeável, o espaço entre essas células fica muito grande. E aí você tem mais chance de ter diarreia, você, né, durante a tua corrida tem muita gente que tem queixa, meu intestino não dá conta, eu não consigo, me solta o intestino e tudo mais. E existe tanto a questão da estratégia nutricional, né, Então, assim, como é que a gente vai começar a preparar teu corpo para fazer isso? Primeiro, você tem que ir aos poucos e não faça, como sempre a gente fala, não vai só na prova, querer consumir uma super quantidade de carboidrato, porque vai dar ruim. Mas, assim, durante todos os seus treinos, tem que aumentar gradativamente a quantidade de carboidrato que você está consumindo. Sim. Então, por exemplo, lá na tua garrafinha de hidratação, antes você colocava, né, uma concentração aí menor, durante os seus treinos, você já vai colocar na tua garrafa de hidratação uma concentração maior. Então, eu coloco lá, vou lá, uma dose de palatinose, que seja, vou colocar duas na mesma quantidade de água. Ah, o Inex, ou seja, cada um tem o seu intratreino. Mas, assim, pensa, você vai aumentar a concentração dentro da mesma garrafa, do mesmo líquido. Fora isso, quem está acostumado com gel ou alimentos, fontes de carboidrato, uma bananinha que seja. Eu estava acostumado a consumir a cada uma hora só, que eu colocava um gel. Não, vamos colocar, vai, meia hora, 40 minutos. E isso você vai fazer nos seus treinos principais, nos seus treinos longos. Então, esse treinamento tem que ser gradativo. E eu posso te falar, eu tenho feito isso, né, nos últimos dois meses, assim, aumentado em todos os treinos eu estou tomando gel. Mesmo aquele treino que você sai para rodar uma hora eu estou tomando gel, né, porque faz parte desse processo de adaptação. É muito legal você perceber que aumenta o rendimento de verdade. Esse é o ponto. Porque, assim, a gente não está habituado, né? Então, a hora que você percebe, não é nem a questão de você se adaptar com a ingestão, mas a hora que você percebe que o seu corpo rende mais com aquilo, já muda também. Acho que o psicológico ajuda também, sabe? Inclusive, assim, tem estudos bem interessantes falando, mostrando a relação da sua frequência cardíaca quando você está com mais carboidrato durante o seu treino. Você consegue manter uma frequência cardíaca mais baixa, que é o mais interessante, né, com consumo maior de carboidrato. E, assim, para que a gente prepare, né, toda... Só que, para isso, você precisa ter um mecanismo aí, todo o seu maquinário absortivo saudável. Sim. Para isso, gente, tem que tomar muito cuidado com todos esses suplementos. Aqui a gente fala, né, a House Whey, ela não tem aditivo químico, curante, conservante. Por quê? Porque todas essas substâncias são extremamente inflamatórias. Então, imagina aquele acúmulo de substâncias super artificiais. Meu, quem faz treino consome muito. Sim. Consome muito suplemento. Então, quanto mais natural for a tua alimentação e a tua suplementação, mais saudável você vai conseguir deixar o teu sistema absortivo. Uma outra coisa que ajuda muito na questão da saúde, para fazer com que você consiga absorver o que você está consumindo, é a glutamina. A glutamina, né, que é um suplemento aí que está muito relacionado com imunidade, a gente associa muito, ai, vou tomar a glutamina para não ficar doente. Mas a glutamina, ela tem uma ação direta no intestino. E ela vai fazer com que você... Então, se você tem facilidade para estar com o intestino solto, mas mesmo para quem é obstipado, quer melhorar a saúde do teu intestino, a glutamina é fundamental. Então, inserir a glutamina nesse processo de adaptação, vai aumentando o carboidrato, mas também vai tomando... Tem. Eu já tomo glutamina todo dia, porque ajuda na recuperação, né? Mas, assim, ela tem uma ação muito específica nessa questão da saúde intestinal. E o ômega 3 também. Também. Tem também anti-inflamatório, né? Exatamente. Ele tem uma ação anti-inflamatória local no intestino. Então, é assim, você... Além de toda a estratégia nutricional de você ir aumentando gradativamente a concentração e o consumo de carboidrato nos seus treinos, você tem que fazer, né? Essa estratégia aí de usar a glutamina, o ômega 3, para fazer com que o seu sistema digestivo absorva. Absorva essa quantidade a mais que você está colocando. De uma quantidade a mais, de uma forma, assim... Porque é um estresse para o nosso sistema digestivo. É uma mudança. Toda mudança gera, né? Então, assim, preparar o teu corpo para garantir... E não só o consumo de carboidrato, mas, assim, quando a gente tem um intestino saudável, a gente vai conseguir absorver melhor proteína, todas as vitaminas da tua alimentação, enfim. Você precisa ter um sistema que absorva. Sim. Né? Então, a ideia desse vídeo é tanto colocar... Colocar... Um outro ponto que também vale a pena até para treinamento. Fazer treinos com o estômago. Fazer uma refeição e sair para correr bem próximo. Então, aquela ideia de... Ah, não pode fazer atividade física depois de uma refeição. Ao contrário. Sim. Você treinar com o estômago cheio. Cheio. Eu estava falando para a Lu que lá no quilômetro 30, eu comi muito, né? Além de suplementar, eu comi muito, cara. Comi cup nudos, cara. E eu vi a galera meio com dedos, assim, sabe? O cara come, sim, óbvio. Uma banana, um isotônico, não sei o quê. Mas fica com medo. E isso é uma coisa que, para mim, não interfere em absolutamente nada. Eu saí e saí correndo melhor do que antes de eu chegar, entendeu? Não, mas isso é treino. É, treino. Você precisa treinar. Você tem que levá-la no teu longão comer mais. Sim. Principalmente para, né? Corrida de montanha e tal. Você está com a mochila. E, assim, não ter medo de comer. Você tem que treinar isso. E não esperar dar fome também. Não. Se você der fome, é porque você já está atrasado. Você já comeu menos do que devia. Né? Muito bem. Gostou da temática? Deixa aqui embaixo a sua opinião e sugira novas temáticas para nós também. Se você sugerir e a gente achar bacana, pode ser o vídeo do sábado que vem. Boa. Certo, Luciana Polini? Muito bem. Lembrando que este vídeo aqui tem o apoio de Houseway. Aqui embaixo o link da Houseway tem todos os produtos com desconto de 10%. É só usar o cupom Fôlego Tudo Minúsculo sem acento. Certo? E, inclusive, a glutamina. Que eu vou, à tarde, pegar a minha lá na Houseway. Aqui em Jundiai. Eu vou pegar uma glutamina para mim, que a minha acabou. A gente se vê na semana que vem. Um abraço para você. Até lá. Tchau. Tchau.